O Anjo da Igreja em Éfeso escreva, essas coisas diz aquele que conserva na mão direita as sete estrelas e que anda no meio dos sete candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que pôs à prova os que se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmorecer. Tenho, porém, contra você o seguinte, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas você tem a seu favor o fato de que odeie as obras dos Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O sentimento do ser humano é tão volúvel quanto as circunstâncias que o servem. Da mesma maneira que tudo ao nosso redor pode mudar e muda em um estalar de dedos, nossos sentimentos, incluindo o amor, podem também sofrer transformações. Quantos de nós já não vivemos essa realidade em que hoje eu gosto e amanhã eu desgosto? Ou quantos casais que se enlaçam maritalmente fazendo juras de amor e depois de um tempo se veem na situação de se separarem? Pois é, nossas emoções são testadas todos os dias. E é sobre o sentimento, ou melhor, a virtude do amor que a carta de Jesus aos Efésios tem como tema. A primeira carta que o apóstolo João escreve é destinada à comunidade que se reunia em Éfeso. Essa cidade havia sido um dos primeiros centros asiáticos de culto ao imperador. Cidade muito mística, abrigava o grande templo da deusa Ártemis. E sem dúvida, essa era a mais importante da região da Ásia Menor e a primeira cidade na rota de Pátimos que ligava as demais sete igrejas. A igreja de Éfeso foi fundada inicialmente pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária e foi posteriormente pastoreada pelo jovem Timóteo. Igreja que recebeu um carinho muito especial do apóstolo Paulo e que, por muitos anos, permaneceu firme no Evangelho, suportando, inclusive, as crescentes perseguições contra os cristãos que já na época de João já haviam se tornado frequentes e muito perigosas. Pelo Novo Testamento, a igreja de Éfeso foi a primeira das sete igrejas da Ásia Menor que recebeu uma correspondência direta do apóstolo Paulo e também do apóstolo João que, a partir de um tempo, passara a habitar em Éfeso, cuidando, inclusive, de Maria, Mãe de Jesus. O Senhor Jesus apresenta seu elogio àquela igreja. Eles eram tanto esforçados como perseverantes. Eles eram esforçados na obra do Senhor e perseverantes na correta doutrina. Aliás, os Efésios tinham repulsa à doutrina herética dos nicolaitas. E essa heresia pregava um tipo de liberdade espiritual que os cristãos teriam, inclusive para se associar à idolatria e às práticas pagãs. Entretanto, por mais que essa sedução de se misturarem com o mundo fosse muito forte, os Efésios mantiveram firme aquela instrução que receberam do Evangelho por meio dos apóstolos Paulo e João principalmente. A disposição em servir é muito positiva e o manter-se firme na reta doutrina é essencial. Entretanto, Jesus nos ensina que existe algo que faz com que a ortopraxia e a ortodoxia tenham um real sentido, que é o verdadeiro amor a Deus. Por mais que os Efésios tivessem recebido um elogio retumbante daquele que andava entre os sete candeiros, a sua repreensão é assustadora. Você abandonou o seu primeiro amor. Aquilo que Jesus diz ser o primeiro amor é muito semelhante ao nosso conceito atual de primeiro amor. Aquele amor intenso, muitas vezes puro e sincero. É possível que no decorrer da nossa vida cristã, aquele amor inicial de quando conhecemos Jesus seja desvirtuado para coisas que também são importantes, como servir e se manter fiel à doutrina, mas que não são o âmago do nosso relacionamento com Deus. Aliás, o próprio apóstolo Paulo nos ensinou em 1 Coríntios 3, 1 a 3 Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. Esse amor é o amor que temos a Deus e que por consequência atinge o nosso próximo. É o amor de Deus, o amor ao Senhor da Igreja, Jesus Cristo, que faz com que a nossa ortopraxia e ortodoxia encontrem lastro e sentido. E da mesma forma como mentes não andam sozinhas, antes estão ligadas a um corpo, nosso serviço e apreço pela doutrina devem estar ligadas ao tronco principal do nosso amor ao Senhor. A falta de amor, de um amor sincero e puro para com Jesus, foi visto pelo Senhor como queda. E diante dessa queda que os refésios tiveram, Jesus os exorta. Lembre-se, pois, de onde você caiu. Arrepende-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Não é estranho que sentimos mais o peso do pecado quando ou servimos a Deus de forma inapropriada ou quando pisamos na bola naquilo que consideramos ser a reta doutrina? Quantos de nós já paramos para pensar que, de fato, o pecado que Jesus está desnudando em relação aos Efésios e o pecado que Ele está apontando para nós é, de fato, a falta de amor? Jesus diz aos Efésios e por tabela a todos nós que a perda desse primeiro amor já é, em si, uma queda. Sim, os sentimentos humanos são volúveis, mas ao falarmos do amor, não estamos falando de um mero sentir, de uma mera emoção. O primeiro amor a qual Jesus se refere é a resposta que damos a Ele em relação ao seu próprio ato de amor que foi dar a sua vida por nós e nos conceder a salvação. Hoje, depois de dois mil anos, escutamos a mesma voz do Senhor Jesus em direção à nossa igreja, à nossa realidade. Temos até muitos mais desafios que esfriam esse nosso amor singelo. E estamos cercados por um mundo cada vez mais complexo, cada vez mais impessoal. Somos mais separados uns dos outros do que unidos. Nossa forma de se relacionar com Deus tem se transformado em algo mais utilitarista do que numa real comunhão. Nossos olhos já não ardem pelo amor verdadeiro e singelo por Jesus. Por isso, o convite do Senhor para nós é, recupere o seu primeiro amor. A aqueles que atenderem a voz do Mestre, há uma recompensa guardada. Ao vencedor darei o direito de se alimentar da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. O nosso amor fiel a Deus se concretiza em nossas vidas por meio da vida eterna em Cristo e da nossa participação no novo mundo a ser inaugurado por Jesus, o seu reino eterno. Esse paraíso é o reino inabalável que Daniel vislumbrou no sonho do reino Nabucodonosor. E olha só que conexão interessante. Nosso amor em relação a Deus deve permanecer inabalável, imune a qualquer mudança. Estável porque está baseado em um Deus que é imutável e que prometeu também nos conceder um reino inabalável. Apoio A CIDADE NO BRASIL